Uma gota do teu sangue É mais do que preciso Pra o teu amor apagar meus pecados Um toque do Pai É mais do que preciso Pra o teu amor apagar meus fracassos A te cantarei Te honrarei Tudo que eu tenho é pra tua glória A te clamarei Te seguirei Te dou a minha vida A minha história Um toque do Pai Um toque do Pai É mais do que preciso Pra me mostrar o que é o perdão Pra me mostrar o que é o perdão Um abraço de amor É mais do que preciso Pra curar o meu coração A te cantarei Te honrarei Tudo que eu tenho é pra tua glória A te clamarei Te seguirei Te dou a minha vida Minha história Te dou a minha vida Te dou a minha vida Te dou a minha vida Minha história Que outra vida Que outra vida Que outra história A te cantarei Te honrarei Tudo que eu tenho é pra tua glória A te contarei Te servirei Te dou a minha vida A minha história Tudo que há em mim Que dou a minha vida A minha história Minha história Que dou a minha vida Minha história Minha história